Escuta, o Gortino tá de férias, muita gente liga a televisão e fala Quem tá aí? Sou eu, o Gortino tá de férias até o início do próximo mês E claro que a gente vai dar uma espiada por onde é que o Gortino anda Eu não acredito, o pai tá onde? Ó, o seu pai, ele viajou com a Simone, a mulher dele, pra Budapeste, na Umeria Pra Viena, na Áustria, pra Praga, na República Tcheca Olha esse vídeo que ele gravou falando de uma curiosidade Que evita briga entre os casais É o que que é? Vamos ver Bom pessoal, vem, 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 vem cá, vem cá Tamo na Hungria, Budapeste, uma coisa muito legal Você que é casado, casada, você costuma roubar o cobertor do seu marido, da sua esposa Isso acontece, né? Quando você acorda de madrugada, tá tudo de um lado, você tá sem Aqui na Hungria não acontece isso, por quê? Porque vem dividido, vem separado Dá uma olhada aqui na cama do casal, na cama do hotel, ó Travesseiro separadinho e um lençol e um cobertor também, ó Cada um com um separado, você não vai ter problema do pessoal tomar de madrugada Ou o marido ou a mulher Olha que interessante, isso é uma coisa que acontece na Hungria, ó Vem separadinho, vem só pro O Gotinão, aqui o lado da Simone, ó Ninguém rouba de ninguém, todo mundo fica de boa Gostou? Isso acontece na Hungria Valeu Legal, meu Gente, o Gotinão tem cara de que rouba toda a coberta da Simone e deixa ela passando Você viu o tamanho dele? Você viu o tamanho da Simone? Eu acho que ele tem cara que derruba a Simone no chão, Tatinho Mas olha, isso aí é uma boa prática, viu? Eu sempre adotei isso Eu não concordo De ter travesseiro, lençol e um cobertor separado Eu descobro Eu não concordo, o cara tem que dormir junto Ah, sai fora junto? Mas a situação dorme junto, só que cobertor separada Olha, muito, muito legal essa viagem do Gotinão Você já fez a tua lista de pedido? Já pedi Porque eu vou te contar O Lombardi tem mania de pedir coisa do aeroporto, né? O povo viaja, o Lombardi faz uma lista Ele viaja, pobre assim, não viaja, pede pros amigos que viajam Daqui a pouco a gente fala mais sobre a hora da Vila Nova Não dá licença pra mim um pouquinho?